É legal, essa pergunta é legal porque tem basicamente duas situações em que a gente encontra o paciente assim. Tem aquele paciente que você de cara, ele entrou numa sala de emergência, por exemplo, 95 anos, caquético, com múltiplas contraturas, lesão por pressão, demência avançada, e aí ele entra com insuficiência respiratória e entubam ele. Esse paciente, imediatamente após a entubação, muitas vezes o médico olha e fala Puxa vida, acho que eu não devia ter entubado esse cara, talvez na correria ali foi o que a gente achou melhor, até de repente pensando na família, em conversar com a família sobre isso e tal. E aí é um caso clássico assim, que não deveria ter sido entubado, ponto, mas foi. E aí a gente pensa em entubação paliativa logo na sequência. Tem um segundo perfil de paciente, que é aquele paciente que dá entrada, muitas vezes, no serviço, com algum critério clínico grave, enfim, uma insuficiência respiratória, uma sepse, sei lá. E o cara realmente é entubado na tentativa de reverter esse quadro inicial que o levou, essa necessidade da ventilação mecânica. Só que aí o quadro se arrasta, a entubação se torna prolongada, ele vai complicando, a terapia proposta acaba sendo refratário a todas as terapias propostas. E aí, às vezes, depois de um mês, dois meses, três meses em ventilação mecânica, a equipe fala, olha, não temos mais proposta terapêutica pensando em reverter esse quadro aqui. Então, esse cara agora está sendo só mantido pela ventilação mecânica. Nós estamos fazendo distanase. E aí, ele se torna um candidato à extubação paliativa. Então, entende que essas duas coisas podem acontecer. Então, não é sempre o paciente paliativo que é entubado de forma errada e que nós vamos extubar. Não, às vezes, um paciente clínico, que complica, que piora e que a doença avança, ele se torna um candidato à extubação paliativa também. Então, é basicamente essas duas situações. E eu vou falar de uma terceira, que é um caso específico. Mas, por exemplo, nós temos um quadro de doença irreversível, mas que a ventilação mecânica muitas vezes está indicada, quando o paciente considera aquilo proporcional para ele, que são as doenças neuromusculares. Então, o paciente com doença neuromuscular, ele pode optar em ter a sua vida prolongada na traqueostomia, com a ventilação mecânica, por um tempo, às vezes, indeterminado. Mas, da mesma forma que ele optou por manter, ele pode, em algum momento da vida, optar por retirar também. E muitas equipes entram em parafuso por isso. Mas como assim? Ele quis, agora ele não quer mais. Mas, claro, precisa de uma avaliação da psicologia, precisa entender se esse cara não está num quadro depressivo, o que é momentâneo e tal. Tudo isso precisa ser analisado. Mas, do ponto de vista de direito do paciente, ele tem direito a recusa de tratamento. Ou seja, recusar a ser mantido vivo nessa condição. São essas três aí. Tchau, tchau. Tchau.